Agora aqui na questão 2, fala o seguinte, um corpo de massa a 4 quilos, então a massa vale 4 quilos, é lançado no plano horizontal liso, não existe ataíto, porque o ataíto é uma força conter ao movimento, o que faz com que o corpo pare é uma coisa chamada ataíto, então não tem ataíto. Com velocidade inicial, velocidade inicial de 40 metros por segundo, determinar a intensidade da força resultante, então quer saber o valor da força resultante, que deve ser aplicado sobre o corpo, quanto sentido do movimento, para pará-lo em 20 segundos. Se você vai parar o corpo, é porque a velocidade vale 0, em quanto tempo? 20 segundos. O que é a velocidade? Velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo, se vai pará-lo, v é igual a 0, é igual a velocidade inicial que é 40, mais a aceleração que eu não sei, vezes o tempo que vale 20. O que você vai fazer agora? Letra para um lado, número para o outro, porque letra e número não ficam no mesmo lugar, então a letra vem para o primeiro membro, e o segundo membro sempre fica um 1, se é mais passa a ser menos, menos 20A é igual a 40. Como a letra é negativa, vou indicar cada termo menos 1, menos vezes menos, mais, menos, vezes mais, menos. Jogo 20 para baixo, A é igual a menos 40 sobre 20, a aceleração então é de quanto? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Só que não quer aceleração, ele quer força. Pela segunda lei de Newton, força resultante, massa, vezes aceleração. Então, força resultante, massa, que é 4, sempre em quilos, vezes a aceleração, que vale quanto? Menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Detalhe, esse sinalzinho aqui de menos, ele só serve para indicar se a força é a favor ou se a força é contrário ao movimento. Quando você diz que a força é de menos 8 N, é porque você está aplicando uma força contrário ao movimento. Toda vez que você vai parar um corpo, a força tem que ser negativa, porque a força é contra o movimento. Dessa forma, eu quero os exercícios da página 130. As questões são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A todos, uma boa aula.